Vamos acalmar a nossa mente, vamos tranquilizar o nosso coração. Deixando que a harmonia se instale, que a leveza e o amor tomem conta do nosso ser. Mestre amigo, equipe espiritual dessa atividade. Que o amor, a paz e a harmonia nos envolvam. Que as energias curativas do corpo e da alma, derramadas aqui nesse salão, cheguem também aos nossos familiares. Que as energias amorosas nos deixem disponíveis e intuam a nossa palestrante, Márcia Matos, para as reflexões dessa tarde. Que o amor e a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos nossos amigos internautas. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa tarde, para ouvirmos e refletir com a nossa querida palestrante, Márcia Matos, que hoje vai nos trazer o tema Mãe Natureza. Bom, eu deixo vocês com o Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Então, o nosso tema de hoje é a Mãe Terra. Que antes considerávamos de fato como mãe. Hoje, temos uma certa distância. Ao menos da forma de nos relacionarmos com a natureza, está bem alterada. Hoje, nós podemos até dizer que, de alguma forma, nós já estamos numa espécie de luta contra a natureza. E assistimos o revide dela. As consequências da nossa incompreensão do que significa a natureza. Mas no início mesmo não era assim. Imagine que no início, quando éramos ainda seres primitivos, chegamos a essa terra e ela se tornou tudo para nós. Tudo. Não apenas dava a nossa alimentação, a nossa moradia, mas principalmente, nós pudemos projetar na natureza a nossa própria espiritualidade. Porque, recém saídos dos outros reinos da natureza, que, como o princípio inteligente, vibramos no reino mineral, vegetal, animal, nós tínhamos chegado no humano ainda seres semiconscientes. Nós, como espíritos, não tínhamos consciência de quem éramos, nem de que eram os espíritos. Mas, já tínhamos essa possibilidade. Por isso, habitamos corpos humanos. Corpos preparados, que já tinham sua semente no planeta Terra, aguardando apenas que o princípio inteligente chegasse ao reino humano. Para que, então, corpos pudessem ser formados. E nós chegamos aqui, neste momento, em corpos humanos. E pudemos, então, nos observarmos e nos conhecermos. É no corpo humano que o princípio inteligente se torna um indivíduo, se torna um espírito. Até chegar no reino humano, ele é apenas o princípio inteligente. Quando ele habita corpos humanos, é que ele pode ser chamado de espírito. Porque ali já existe uma individualidade. E porque ali já é possível começar um relacionamento com o livre-arbítrio. Então, nós, quando chegamos neste momento evolutivo, que se olharmos para trás, está bem longe, está bem lá atrás. Mas que, na verdade, é o nosso começo no reino humano. Nós olhávamos a natureza como uma grande mãe. Porque dela é que vinha tudo o que nós necessitávamos. Não tinha outra possibilidade. O nosso alimento vinha da natureza. A nossa proteção contra as intempéries. Os abrigos eram oferecidos pela natureza. E também os desafios. Os grandes desafios. Nós, em uma época em que a natureza ainda era também primitiva. Porque a natureza, como o homem, também vai evoluindo. Na medida em que o espírito evolui, também a matéria em torno dele sofre sua influência. Então, nós vivíamos naquele mundo temendo e amando a natureza. Porque sabíamos que tudo dependia dela. Para florescer, dependia dela. A água que precisávamos dependia dela. Então, todos nós vivíamos sabendo que ali era o nosso princípio. E nada mais natural do que projetarmos o divino na natureza. Então, os seres da natureza, os eventos da natureza, para nós, tinha um quedo divino. E nós nos relacionávamos como se a natureza em si fosse o divino. E, de fato, ela tem todas as leis divinas. Todas as leis que nós estudamos mais adiante, quando desenvolvemos mais a inteligência, elas já foram percebidas na natureza. Porque a natureza manifesta essas leis. Automaticamente. E nós aprendemos essas leis através da natureza. Então, lá o homem primitivo olhava o sol e ficava fascinado como a presença do sol ajudava a ele e como a ausência prejudicava. Mas olhava a lua, olhava a chuva, olhava o terreno, a terra, as flores, o alimento saindo da terra. E tudo isso era um desafio enorme. O desafio que a natureza oferecia. E esse desafio ajudava o indivíduo a desenvolver a sua inteligência. ele precisava se alimentar, ele precisava ter um local para dormir, ele precisava ter uma companheira. Não era mais como no reino animal, que tudo era naturalmente, acontecia naturalmente, mas foi se instalando uma escolha. O indivíduo agora tinha que buscar, não era necessariamente dado. E ele procurava isso da melhor forma possível. Então, ele se alia à natureza, como a natureza sendo principalmente Deus. Então, é o Pai Céu, a Mãe Terra, a Avó Lua, e todo o princípio de religiosidade, inclusive, o Budismo tem seu início no Xamanismo, que é uma tradição religiosa mais antiga, que exatamente se constituía pelos ritos da natureza. Então, os eventos, a primavera, o verão, tudo se transforma em rituais, rituais onde o homem busca o divino. Ele nada estava mais fazendo do que aprender sua natureza espiritual através da natureza. Era contemplando a natureza, recebendo seus desafios para a sua evolução, que ele ia se desenvolvendo intelectualmente, e também desenvolvendo a percepção do que ele tinha dentro dele, que ele não sabia. Porque no reino humano é o momento exato da gente manifestar a nossa realidade espiritual. O corpo nos é dado, mas a relação espiritual nossa, a nossa vivência espiritual, é uma conquista nossa, é uma conquista evolutiva. Através da experiência na matéria, é que eu vou, na verdade, revelando, inclusive para mim mesma, o espírito que sou. E nisso a natureza ajudava também. Então, diante daqueles rituais, o homem ia descobrindo dentro de si algo para além da matéria. E também desenvolvia estruturas na psique que o ajudavam, não apenas a sobreviver na matéria, no corpo físico, na terra, mas também a criar experiências espirituais. Na medida em que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo estruturas na psique que vai permitindo cada vez mais uma visão espiritual. E também vai desenvolvendo o livre-arbítrio. Porque aí se abre um leque de escolhas. E ele descobre que tem opções, tem escolhas, que no reino animal e nos outros reinos não existem. Então o homem começa esse processo. Só que no início, como a natureza é totalmente incompreendida por ele, porque ele não tem ainda o desenvolvimento completo da inteligência, não tem o conhecimento ainda das coisas, ele está começando no reino material, ele termina acreditando que todas as explicações e que o próprio Deus é a natureza. A concepção e o nascimento, por exemplo, era um grande mistério para o homem primitivo. Ele não sabia como aquilo acontecia. Era impossível naquele momento para sua mente abstrair e imaginar um corpo feminino que tinha óvulos. Um corpo masculino que produzia espermatozoides. Não. O nascimento e a fecundação eram milagres. E milagres que eles só poderiam entender através da relação com a natureza. Porque eles observavam os animais, eles observavam os frutos se desenvolvendo. e eles iam observando que isso era nascimento e isso era criação. Então, quem criava era a natureza. E o que havia no homem era uma réplica do que havia na natureza. Então, a concepção era atribuída totalmente à mulher, mas era um milagre da qual dependia a natureza e que eles não compreendiam totalmente. Então, há uma relação também de dependência da natureza. porque ele ainda não compreendeu tudo. Ele ainda percebe. É mais fácil ver fora do que ver dentro. Não há conhecimento suficiente para o homem naquela época observar o próprio corpo e descobrir a existência de um útero, por exemplo. Tudo é feito instintivamente e é feito em observando o externo, no caso, a natureza. Então, a relação também era de amor e de gratidão. Porque era reconhecível tudo o que a natureza era capaz de oferecer ao ser humano. Então, havia o sentimento de gratidão e também o sentimento de reconhecer na Terra a experiência com o divino. porque era tão milagroso que tudo acontecesse daquela forma e acontecesse para o homem. Mas o sentimento que predominava era de gratidão e respeito. Tanto que, quando eles se alimentavam e usavam a natureza, sempre precedido de rituais, principalmente quando se alimentavam de animais, não era simplesmente matar o boi, matar o animal a caça e comer. Existia um ritual que pedia licença à natureza para se aproximar, que pedia licença ao espírito do animal, porque como ele estava trabalhando com a sua espiritualidade, ele projetava no externo o seu próprio espírito. Então, cada animal tinha um espírito e eles oravam para aqueles espíritos antes de matar o animal. Eles pediam permissão para matar o animal e depois que eles matavam, eles ainda agradeciam ao animal. A alimentação era exclusivamente para permitir que o indivíduo continuasse sadio, que ele continuasse trabalhando, vivendo, se desenvolvendo, se defendendo. Não era simplesmente por deleite, como hoje nós vemos. Às vezes, as pessoas não têm mais nem o que comer, mas gostam de inventar. Não, naquele tempo a comida era apenas para satisfazer a necessidade e o indivíduo ter saúde que lhe permitisse viver. Então, existia limites para o uso dos produtos da natureza, digamos assim. E esse limite era concebido como uma coisa respeitosa. Não podemos ferir a mãe terra, aquele ser que nos dá vida e que nos sustenta. É preciso ser grato à mãe terra. Por isso, muitos rituais eram de gratidão. para poder encontrar-se em si mesmo aquela compaixão por algo que nos serve. Então, durante muito tempo nós estivemos vinculados. As medicações mais adiante surgem pela natureza. O homem começa a experimentar e observar que determinados alimentos produzem saúde. Que outros podem produzir o mal. Que outros podem ser concebidos como remédio mesmo. Que cura as doenças. E com isso ele percebe cada vez mais a sua interdependência. Só que a gente fazendo um paralelo com o nascimento de um bebê, se a gente imaginar que o espírito também surge na terra ainda como um bebê, porque ele ainda está começando a desenvolver a sua consciência, ele não tem consciência totalmente de si, a gente imagina que essa ligação fica extremamente estreita entre eu e a terra. Entre o homem primitivo e a terra. De um ponto que na verdade talvez ele nem saiba onde começa a terra e onde começa ele. É uma relação simbiótica semelhante à da mãe com o bebê. O bebê que a mãe amamenta, que cuida, ele não tem noção naquele momento de que ele é uma outra pessoa. Para ele, ele e a mãe são uma continuidade. Não existe separação entre os dois. E eles vão vivendo assim, se nutrindo assim, até que o bebê possa ter condições de separar-se dessa mãe e perceber-se como outra pessoa. Por mais que eu ame a minha mãe, eu não sou a minha mãe. Eu sou uma pessoa que ama a minha mãe. Até amar verdadeiramente, precisa que o indivíduo saiba que ele é uma pessoa e o objeto do seu amor é outra pessoa. Porque se eles dois forem unicamente uma massa disforme e única, não há como amar, porque se não há o outro, como é que pode amar alguém se não existir o outro? Então, esse é um processo psíquico que vai sendo desenvolvido. E que a experiência na matéria é importantíssima para desenvolver, para produzir o desenvolvimento da humanidade como um todo. Mas lá, um dia, o bebê, naturalmente saudável, cresce e se separa dessa mãe e se percebe como outra pessoa. Não separa fisicamente, mas se dá conta de que eu sou e minha mãe é outra pessoa. E começa a usar seus mecanismos próprios. Ele começa a ter condições de ativar os recursos que ele já nasceu. Todo bebê humano nasce com condições de andar, de pensar, de vir a estudar, de trabalhar. Todas essas coisas já existem no bebê. Mas ele precisa de um tempo até que se apropie dessas possibilidades e tornem elas reais. A mesma coisa a humanidade como um todo, cada ser humano. Na medida em que o ser humano vai se separando da natureza, ele vai se percebendo como um outro ser que está diante do outro. E aí ele começa a modificar essa relação. E isso é importante para o seu desenvolvimento. Porque ele começa a criar novas experiências que são determinantes inclusive para a sua percepção novamente como espírito. Agora o espírito não está só. O espírito enquanto criação, enquanto inteligência não está só na natureza. Eu descubro que ele está em mim também. Então o homem primitivo começa a descobrir suas potencialidades e sua relação com a natureza muda naturalmente. Então de repente a natureza não é aquela coisa toda que dá todas as explicações a qual eu sou totalmente submetido, que eu sou totalmente inferior. Mas ele começa a aprender essas ligações, começa a descobrir como é que as coisas acontecem e começa a descobrir também o seu corpo que nada mais é do que a representação desse mundo material. Então ele vai descobrindo como é que funciona este corpo, como é que acontece a concepção e o nascimento, como é que todas as coisas são produzidas. Ao longo desse percurso ele se distancia cada vez mais dessa natureza e lá de repente ele se sente dono de todo saber do mundo e passa a considerar não digamos todos, mas nós enquanto coletividade faz parte da experiência humana começa a se considerar superior àquela natureza. E essa natureza passa apenas a se transformar um instrumento que atenda aos meus interesses porque eu já tenho condições e muitas situações de entre aspas domar a natureza. Aí minha percepção se altera ao invés de ser aquela experiência aquele ser vivo na verdade a terra é um ser vivo que é capaz de me ajudar eu passo a perceber como eu o centro do universo capaz de utilizar aquela terra para meu bem-estar e meus interesses pessoais. Então o poder que a natureza tinha desperta no indivíduo o poder que ele tem. Só que em vez dele trabalhar apenas com esse poder ele precisa exercitar ele precisa projetar então ele joga esse seu poder sobre a natureza. Então a questão se torna utilitária. Eu preciso utilizar todos os recursos que a natureza oferece para que eu viva não bem somente não somente sadio mas que eu possa ter bastante prazer para que eu possa ter bastante descobertas bastante conhecimento e comece a isolar todas essas coisas e usar a meu bel prazer. A experiência vai fortalecer no indivíduo o sentimento de sua competência e no sentimento de que ele tem algo de especial que o separa de alguma forma da matéria que é o fato dele ser um espírito encarnado. Ele se percebe começa a se perceber como senhor da situação como senhor da experiência e isso em si mesmo é louvável se não fosse os excessos. Essa distância vai aumentando na medida em que o homem se sente cada vez mais e mais poderoso e chega ao ponto em que normalmente se considera que a natureza é um evento que acontece que é subjugada pelo homem e que não tem grandes problemas porque aí nós entramos nesse momento até este momento nós estávamos no domínio da mãe a mãe natureza é a mãe é o sentido da criação o sentido da perpetuação da espécie e também do acolhimento do cuidado porque a mãe terra não nega alimento a ninguém que queira trabalhar e pegar na terra o que deseja então ela é uma mãe uma grande mãe porque não tem limites na sua doação o homem pode chegar e pegar então nesse momento reina a mãe no sentido do mais amplo feminino então Deus nesse momento é mulher é feminino tanto que as honrarias nesse período é a deusa mãe deusa da colheita deusa dos frutos então existe uma grande quantidade de experiência espiritual voltada para o feminino Deus é mulher porque Deus é capaz de criar corpos de criar vida de criar alimento então Deus é feminino mas quando nós entramos evoluímos entramos no domínio da inteligência do racional então a gente é apresentada no nosso nesse nível evolutivo ao Deus que é pai então o pai o pai aparece no divino e vem uma nova concepção que eu me apropriar dos instrumentos relativos à inteligência ao raciocínio lógico à objetividade então o importante agora já que eu consegui dominar essa natureza é eu investir nesse outro nível de experiência que também é espiritual em que eu desenvolvo né aspectos na minha psique que são muito mais espiritualizados e muito mais próximos aos espíritos porque são as atividades intelectuais e de inteligência e aí o reino do pai começa Deus se torna homem se a gente observar a história a gente vê evolutivamente essa transformação e a gente observa também olhando alguns dados de pesquisadores de antropólogos que até este momento não havia entre os artefatos encontrados nas escavações nada de agressivo não existe armas durante o reino da mãe mas quando começa o reino do pai começa a aparecer armas né é o indivíduo começando a lutar seja para se defender ou por lutar realmente mas a gente percebe que a grande busca do desenvolvimento se transfere para um outro ponto para um outro nível o indivíduo tem que desenvolver o seu saber porque aí ele já tem uma consciência de fato né estabelecida mesmo que ela não seja totalmente evoluída mas existe uma consciência do que se é e já existe o uso do livre-arbítrio porque o indivíduo já pode usar essas escolhas embora ainda hoje a gente possa observar que a maioria de nós não usa na sua plenitude o livre-arbítrio mas ele já está muito mais disponível do que logo no tempo primitivo logo na chegada do homem no planeta terra e aí começa o divórcio na verdade da natureza que é o desinteresse a exploração a gente não se preocupa em cuidar parece que a natureza existe para nos servir nós só temos que pegar apanhar em grande quantidade excessivamente usufruir de tudo que ela possa dar e nenhuma preocupação inclusive como nos distanciamos da nossa projeção de divindade na natureza a gente não reconhece que ela precisa de atenção e de cuidado porque ela vai faltar alguma coisa vai acontecer nossos atos tem consequência né então a gente explora tira bastante árvore que é isso e que é aquilo e depois a resposta vem da natureza pela falta exatamente porque os espíritos vão nos dizer quando eles falam da lei de destruição que na verdade nada faltaria o homem desculpe da lei de conservação nada faltaria o homem se ele pegasse exatamente o que precisa mas que termina o homem se envolvendo com os excessos ele procura o que ele não precisa mais então não tem natureza que dê conta sem ter alguma consequência então é preciso não sei quantas toneladas de rosas para fazer perfumes é preciso torturar animais das formas mais absurdas para que a carne fique muito mais gostosa deliciosa hoje a gente sabe pelas pesquisas pelos jornais que nós jogamos muito mais quantidade fora de comida do que realmente nos alimentamos e no entanto temos uma quantidade significativa de pessoas do planeta terra que passam fome enquanto nós produzimos compramos fabricamos em excesso e nem utilizamos tudo sabemos que muitas das doenças da atualidade tem relação direta exatamente com os excessos excessos de tudo inclusive excesso de alimentação pressão alta e várias outras estão ligadas diretamente ao excesso de alimentação mas a gente perdeu a percepção dessa relação sagrada com a natureza essa relação de respeito então a gente também começa automaticamente a se desrespeitar não é e a desrespeitar o corpo porque a grande ligação entre natureza e corpo é corpo dentro da nossa percepção é o corpo que se refere à natureza é a matéria a matéria que nós precisamos e que às vezes nós desprezamos então esse corpo também sofre as consequências desse afastamento da natureza dessa falta de reconhecimento do valor da natureza e eu também começo a explorar meu corpo e também a abandoná-lo na atualidade a gente percebe isso muito vendo que a gente vive praticamente sem corpo na atualidade né a gente passa muito tempo na internet na internet a gente cria o corpo que a gente quer a gente vive as experiências todas online todas dentro de um matiz que na verdade é muito pouco materializado e às vezes esquecemos que este corpo precisa de exercícios que este corpo precisa de natureza que esse corpo precisa ser adequadamente alimentado porque nós enveredamos por um caminho evolutivo e esquecemos das nossas bases e o corpo será sempre a nossa base porque eu posso me distrair passar noites na internet mas alguma consequência vai ter sobre o meu corpo porque ele está ali me recordando que a minha experiência ainda é no corpo material e que esse corpo é importante então a primeira o primeiro pensamento que a gente precisa ter é que como ao nos divorciarmos da matéria nos divorciamos também das nossas necessidades legítimas enquanto espíritos encarnados e eu digo legítimas para a gente esquecer os acessos a gente esqueceu que vivemos aqui muitas vezes como intelectuais pessoas com inteligência com condições como nunca antes na humanidade talvez nunca antes a gente tenha tido o primor do desenvolvimento intelectual como temos hoje mas precisamos ainda assim de um corpo precisamos ainda assim da matéria porque sem ela não é possível expressar muita coisa vivemos tão dependente uns dos outros que se estamos aqui quanto a natureza nos doou para chegarmos até aqui quantos animais foram sacrificados quantas verduras frutas foi tanta coisa que a terra deu para que a gente pudesse estar aqui agora e dar constantemente o céu a chuva o sol todas essas coisas trabalham para que a gente continue vivendo e para que a gente viva bem e a gente acha que é um milagre do nosso pensamento e que acontecemos apenas de uma perspectiva e que precisamos apenas daquilo que vem em nossas mentes e dos deleites que nós tornamos necessários embora nem sempre sejam então tudo isso produz uma inquietação e produz também doenças porque a gente porque a gente não pode se separar enquanto pessoas que habitam o corpo físico da natureza e esquecemos com isso um dos melhores atributos que a natureza nos oferece um dos melhores tributos que a natureza nos oferece que é a cura a possibilidade de cura nós vimos lá no livro de André Luiz quando ele fala ele vai tratar do esposo da mulher dele ex-mulher quando ele estava encarnado e ele chama a ajuda dos espíritos e eles vão para a natureza tirar dos eucaliptos medicação para dar ao paciente doente porque os espíritos trabalham com a natureza o fluido vital está lá abundante na natureza e os processos de cura também então eles vão lá tiram aquelas emanações daquelas árvores vão procurar um lugar que tenha essas árvores depois transforma chega lá junto do espírito do corpo físico daquele espírito que está passando pela experiência da doença e sopra e faz com que ele aspire pela pele para ele se curar e no outro dia quando ele acorda bem melhor o próprio médico fica assombrado como ele reagiu bem como ele melhorou mas porque os espíritos usaram os recursos da natureza para ajudar ele a curar isso sem falar que todos os medicamentos surgiram da natureza não foi nenhum criado assim um homem teve uma ideia de taloa e construiu o medicamento todos eles foram elaborados a partir das ervas das plantas então os espíritos às vezes quando precisam tratar alguém que está muito diante retiram dos corpos físicos e levam para a praia levam para a praia porque aquela maresia aquela experiência aquele vento específico naquele momento é importante para a cura e reabilitação do corpo físico ele consegue retornar à saúde e a gente despreza isso o sol nada como um banho de sol para ter novamente energia nós temos uma vitamina vitamina D tão necessária você pode tomar remédio fazer o que você quiser se você não tomar sol o corpo não metaboliza a vitamina D vai ter que ficar tomando remédio para o resto da vida então nós precisamos do sol ele é importante para o nosso corpo físico para curarmos das nossas doenças para manter a nossa saúde da mesma forma a água quem consegue viver sem água tem até uma história da tradição africana onde eles falam que os deuses homens se reuniram resolveram criar a terra é um mito de origem é um mito que eles tem de origem resolveram criar a terra e eles criaram a terra e belezaram pensaram em tudo deixaram tudo bonitinho mas a terra não levava mais do que dois, três dias e acabava a terra tentaram 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 durante semanas aí eles chegaram à conclusão que eles não iam dar conta sozinhos e foram procurar as deuses mulheres que já sabiam que eles estavam tentando criar o mundo sem elas mas que resolveram não brigar porque sabia que era impossível para o homem criar um planeta sem as mulheres e ficaram aguardando que um dia eles iam chamá-las e realmente eles não aguentaram mais esperar tiveram que chegar à conclusão de que sozinhos eles não conceberiam o planeta então resolveram recorrer e Oxum se aproximou deles e disse não, fique tranquilo não, é porque a gente não sabe o que fazer mais não sabe onde é que está o erro não, fique tranquilo foi lá e criou as águas e a vida prosseguiu indefinidamente e é interessante porque ela retrata mesmo essa necessidade primária na verdade que é a união de masculino e feminino que é a união do espírito com a matéria é preciso que estejam unidos para a vida frutificar no planeta terra no mundo espiritual é diferente mas aqui na nossa experiência é preciso que masculino e feminino que espírito e matéria estejam casados estejam equilibrados entre si que haja respeito mútuo e trabalho conjunto mas ao invés de compreender isso a gente apenas compreende homem e mulher e começa a definir atribuições para homens e atribuições para mulheres como se não fossem os dois espíritos encarnados o que há na verdade é esse trabalho de respeitar a matéria e trabalhar com a matéria para produzir o melhor para produzir o melhor e ainda falando de André Luiz ele vai falar também do nosso desrespeito com os animais não é necessário dizer ele tanto desrespeitam não é necessário comer tanta carne a gente pode até viver sem carne há algum tempo atrás a gente não podia de jeito nenhum mas hoje a gente já pode tanto que se você for para um cardiologista ele vai orientar a não comer carne todos os dias foi uma coisa que foi amadurecendo com o tempo tanto porque o homem aprendeu mais como também porque o corpo foi sendo sutilizado não é o mesmo corpo do homem primitivo que tinha que comer o animal ainda vivo desculpe sem cozinhar sem nada é um corpo diferente agora é uma matéria que já foi trabalhada pela evolução do espírito ele é mais sutil então ele precisa de outro tipo de alimentação mas principalmente comendo não comendo carne o importante é que não seja possível que se destruam animais com tanta habilidade somente para produzir um sabor especial a carne então a gente precisa se conscientizar de que são seres não é? são seres vivos são criações divinas lá não reside o espírito mas está presente o princípio inteligente que está estagiando naquele reino e que um dia estará no reino humano então a gente vai percebendo que essa relação é uma relação necessária que deve ser preservada para a nossa saúde e aí André Luiz diz mesmo que a gente precise comer o alimento animal a gente não precisa destruir não precisa maltratar não precisa piorar a situação porque esses seres também sofrem algum nível de emoção ele já tem então a ida do boi para o matadouro já é uma situação de estresse para ele que inclusive passa para a carne que nós nos alimentamos se lembra lá no mundo primitivo o homem primitivo fazia todo um ritual para permitir para se permitir comer um outro ser vivo a gente não virou uma coisa maquinal cria multiplica corta e por aí vai a gente precisa restabelecer essa realidade são seres que estão se doando para nós vivermos mesmo que eles não passem não parem e pensem olha eu estou me oferecendo para matar a fome de Márcia mas eles estão se doando para a vida eles fazem parte de um processo complexo que é o processo evolutivo eles são os nossos irmãos e nossos ajudantes na tarefa de evoluir e aí a gente vai observar também que além disso a natureza também nos traz uma outra perspectiva que é a cura também de nossas mentes e de nossos pensamentos André Luiz vai dizer que a água quando nós observamos ela não limpa sua casa o nosso corpo mata a nossa sede ela também pode limpar a nossa casa mental então que a gente abrir a torneira e deixar a água caindo em alguma vasilha para não desperdiçar a água mas a própria observação da água caindo do chuveiro se a gente parar para observar ela ajuda a destruir construções mentais negativas ela vai aliviar nosso pensamento né ele vai desfazer algumas questões que foram colocadas ali que surgiram que não interessa mais ao ser humano naquele momento então é uma forma de lavar não apenas o corpo mas também o próprio espírito lavar a mente dos ressentimentos das mágoas dos pensamentos negativos isso é possível ser feito contemplando a água uma cachoeira abrindo a água enquanto ela está descendo para lavar o nosso corpo então são perspectivas que a gente agora neste nível em que a gente não pretende mais nem ser submisso à natureza nem dominar a natureza mas pretendemos nos unir é importante que a gente desenvolva porque a gente já tem inteligência bastante desenvolvida para poder compreender a função verdadeira da natureza especialmente no nosso processo de evolução enquanto espíritos encarnados não apenas da manutenção do corpo físico então ele vai dizer também durante o dia o sol ele elimina muitas coisas negativas da mente e também muitas coisas positivas então é o reino em que você é o momento em que você treina habilidades e fazer já a noite ela multiplica tudo então se você for para a noite com pensamentos negativos for para dormir imaginando que está ruim em sua vida que você tem dificuldade que alguma coisa ruim para acontecer a própria lua a energia da lua multiplica esses pensamentos ajuda que eles multipliquem então de noite é tempo de pensar coisas boas de planejar coisas boas para a própria vida para que a própria natureza aí no caso representada pela lua e sua energia possa multiplicar esses valores e não o contrário e durante o dia é o dia da gente arriscar porque é o dia em que a gente tem o sol o dia em que a gente o momento em que a gente pode ter desfeito rapidamente as nossas ideias negativas e até as nossas raivas se a gente bem observar um lindo dia de sol sempre desperta em todo mundo a necessidade de recomeçar dar uma vitalidade extra a gente pode perdoar até com mais facilidade porque a nossa observação é de que a vida está recomeçando já a noite é tempo de recolhimento e é tempo de cuidados especiais então trabalhando junto com a natureza a gente tem chances de progredir muito mais rápido e a mãe natureza merece esse respeito especialmente porque ela é uma parte de nós expressa na matéria ela é aquela parte nossa que acolhe ela é aquela parte nossa que alimenta a vida que constrói o bem que trabalha para o bem então a gente precisa se recordar disso precisamos investir na nossa própria natureza no nosso corpo físico que graças a eles podemos ir tão longe como nunca fomos antes esse corpo que nos permite desfrutar dessa vida inclusive com prazer não é? porque a encarnação também é prazer a gente pode chegar a vida é nosso momento de percepção nós nos unimos com o outro mais facilmente ainda através de um corpo físico que bom quando chega o momento que através do pensamento eu me comunique mas nesse momento a gente precisa ver o outro fisicamente precisa sentir tocar viver ao lado do outro então tudo isso são representações da natureza que diz pra gente que embora seja matéria e essa matéria seja importante pra nossa evolução senão o espírito não precisaria reencarnar se a matéria não fosse imprescindível do processo evolutivo os espíritos ficavam o tempo inteiro no mundo espiritual ele vem pra aqui pra ele ter consciência de si pra ele se conhecer e pra ele conhecer a Deus então nessa importante nessa importância que tem a matéria a gente precisa traduzir agora que estamos num nível evolutivo maior um respeito e uma gratidão muito grande pela mãe terra cuidando dela evitando os excessos compreendendo e utilizando de forma adequada seus recursos para a cura de nossa saúde para o estabelecimento de nosso equilíbrio novamente pra que a gente possa aprender a amar mais a natureza é um ensinamento de amor pra todo mundo pra aprender sobre as leis divinas e naturais estão todas expressas pela natureza a lei do trabalho a gente aprende na natureza se o homem não trabalha ele não consegue viver lá a gente já sabia no primitivo porque se ele não caçasse ele não comia se ele não procurasse onde se abrigar da chuva da noite ele também não continuaria vivendo tem a lei do trabalho está lá inserida na natureza a lei de conservação que mostra todas as coisas que precisam ser mantidas na vida que continuam que a gente sabe que é cíclica e está sempre retornando e também a lei de destruição porque tudo se acaba um dia a expressão da natureza que está ali é modificada ela precisa ser transformada tem tempo de chuva e tem tempo de sol tem tempo de primavera e tem tempo de verão então a gente aprende com a natureza que destruição e conservação vão uma depois da outra uma suplantando a outra e conservando o equilíbrio da vida porque é pela destruição e pela conservação que se constrói o equilíbrio da vida a gente aprende a lei do progresso tudo vai se transformando em torno de nós e a natureza mostra o crescimento dos indivíduos o crescimento dos animais a transformação do planeta nosso hoje não é de jeito nenhum o planeta lá do mundo primitivo aquele planeta tão temeroso tão cheio de angústias para o ser humano viver nele hoje é completamente diferente a gente ainda tem dificuldades mas são mínimas em relação a isso a gente vai aprendendo principalmente a lei de amor e caridade porque o universo é todo ligado entre si nós somos todos ligados entre nós precisamos de todos os seres e todos os seres precisam de nós chegamos no reino humano para poder devolver o amor que todas as outras expressões de vida nos outros reinos nos ofereceram chegamos no reino humano para ajudar aqueles que ainda estão lá atrás e não para torturar não para abusar não para cometer acessos a gente não gostaria que tivessem feito com a gente assim e a gente precisa perceber que seres muito mais evoluídos que nós também nos tratam com amor também têm paciência com a nossa animalidade entre aspas que estamos muito abaixo deles ainda em alguns então eles não fazem isso com a gente eles tratam a gente com amor e com respeito eles têm cuidado com as nossas necessidades da mesma forma nós precisamos devolver à natureza esse sentido de cuidado de amor e de respeito porque esse sentimento é que vai construir também dentro de nós o respeito e o amor pela nossa própria vida pelo nosso próprio corpo e pelo nosso próprio caminhar Amém